Hoje só uma coisa importa, classificação do clube atlético paranaense para a semifinal da Copa do Brasil, não vai ser uma missão fácil, a gente sabe disso, a gente sabe que do outro lado tem um adversário extremamente qualificado, a gente sabe que do outro lado tem um investimento muito forte, talvez o maior investimento em futebol entre todos os clubes do Brasil, uma torcida que possibilita que grandes receitas sempre entrem no clube e é querendo ou não um clube que acaba sendo queridinho de instituições que a gente tem uma grande repulsa, mas o clube atlético paranaense é um clube que ele busca cada vez se superar mais, o clube atlético paranaense é um clube que busca cada vez chegar em voos maiores, em voos mais altos, em lugares inalcançáveis em outras temporadas, para isso investiu, para isso se qualificou, para isso montou um elenco forte e esse confronto contra o Flamengo ele ainda é quartas de final, mas é como se fosse uma decisão, porque caso o atlético passe, caso o atlético se classifique, caso a gente viva mais uma grande noite de Copa e a gente sabe como em noites de Copa esse atlético ele fica muito maior, ele fica muito mais forte, ele fica muito melhor, a gente vai se colocar ali numa posição de se aproximar ainda mais de mais um título importante, mais um título relevante que a gente ganha em 2019, de uma maneira muito especial também, passando também do Flamengo pelas quartas de final e quem sabe a história não pode ser repetida. Vou mandar um salve para todo mundo, botar aqui o código da KTO para a galera acessar e usar o código 3 pontos, onde você ganha 20% de bônus no primeiro depósito para fazer aquela apostinha, botar aquele dinheirinho no furacão, mandar um salve para a United Gym, mandar um salve para a KTO e mandar um salve para a Evolução Pisos e vou botar na tela o nosso famoso quadro do contexto, o contexto já é um quadro, mas o quadro aqui que a gente se inspira em quase que uma aventura policial. Vários pontos bem interessantes para a gente estar abordando aqui e o primeiro deles, eu vou começar o primeiro deles, falar de Luiz Felipe Scolari. Tanto o Luiz Felipe Scolari como o Dorival, eles foram fundamentais para essa recuperação dos dois times na temporada, né? Só que eu acho que o Dorival, ele não tem algo que o Filipão tem, que são quatro Copas do Brasil, que é um fator muito considerável, saber jogar Copas. O Filipão, independente da Copa que a gente estiver disputando, ele tem ali um saldo muito positivo. Então, acho que o trato com o elenco, que querendo ou não é um elenco jovem, ele vai ser de muita troca de conhecimento, vai ser muita troca de bagagem, vai ser de muita soma ali de toda a experiência que o Filipão tem, sabe? O Filipão, ele chega para ser esse head coach, que é um cargo que não é qualquer um que pode ser head coach no Atlético. Head coach é aquele cara que vai qualificar todos que estão no guarda-chuva dele ali. E o Filipão é esse cara que ele pode passar uma bagagem por tudo que ele viveu por Palmeiras, por tudo que ele viveu por Grêmio, por tudo que ele viveu pela seleção brasileira, sabe? Me perguntaram outro dia quantas vezes o Filipão, ele não se classificou contra times que eram melhores que ele. Eu confesso que eu não tenho resposta, mas certamente foram várias e várias vezes que o Filipão, ele conseguiu esse tipo de classificação. E eu tenho certeza que enfrentar esse Flamengo é um desafio que até o Filipão, ele gosta. Pode dar tudo errado o Atlético ser eliminado numa derrota a caixa-pante? Óbvio que pode. Mas eu acho que tem tudo, absolutamente tudo, para a gente passar da melhor maneira possível, pelo menos se o fator essencial for a experiência do Filipão, sabe? Aí a gente vai falar um pouquinho também da fase do Flamengo, né? Muita gente se sentiu quase que ofendida quando eu estava destacando a fase do Flamengo, o momento do Flamengo. E não é para diminuir o Atlético, mas é um Flamengo muito forte, é um Flamengo de investimento muito alto. Só olhar para essa janela de meio dono do Flamengo e perceber como os caras, eles realmente estão em outro patamar em relação à possibilidade de investimento, sabe? Mas é o que eu costumo falar. O Flamengo é o time a ser batido. O Flamengo não é imbatível. Óbvio que quando você olha para um time de quase todos os jogadores com passagem por seleção brasileira, com uma linha de frente de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Pedro, Gabigol, você fica com certo receio. Você fala, pô, os caras têm qualidade para cacete. Mas se os caras têm qualidade para cacete, a gente é o Atlético. A gente está jogando em casa, ao lado da nossa torcida. E eu vou passar pelo Arrascaeta para depois entrar no fator Caldeirão, né? Que isso eu acho que a gente vai se alongar um pouquinho. Por que eu botei o fator de Arrascaeta ali como um fator grande? Porque eu acho que é um fator importante para ambos os clubes. O Atlético, ele tem um desafio muito grande de parar o de Arrascaeta, sabe? Que hoje, para muitos, é o principal jogador do futebol brasileiro. O Atlético hoje tem esse papel de olhar para o de Arrascaeta e dar um jeito dele. Não sei se vai ser parando com faltas, não sei se vai sendo botar uma marcação individual. Não sei, não sei. Mas o de Arrascaeta, ele vem de confrontos contra o Corinthians, onde ele desequilibra muito forte, né? E às vezes que a gente supera o Flamengo nas últimas temporadas, a gente não enfrentou um de Arrascaeta 100% como a gente está enfrentando. Então, assim, vai ser um fator a mais para a gente se preocupar. É o principal jogador dos caras. Quando o cara está num dia bom, é complicado, sabe? Mas eu acho que a gente tem condições de parar ele como a gente já parou outros grandes jogadores. Goleada no último jogo, acho que é um fator, assim, irrisório. Acho que é um fator que dá mais confiança para o Flamengo, mas é um fator irrisório, sabe? Mas agora vamos falar do Atlético, né? Começar falando do Caldeirão da Baixada. Esse fator aí vai ser um dos mais importantes. Vou até me crescer um pouquinho aqui para a gente falar sobre o Caldeirão da Baixada. A Baixada amanhã, ela vai ser, talvez, um dos personagens mais importantes do jogo. Porque a Baixada não é só um estádio. A Baixada é um lugar diferente para o torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético, ele nem sabe o porquê, mas ele acredita na mágica da Baixada. O torcedor do Atlético, ele nem tem uma explicação, mas ele sabe que na Baixada acontecem coisas que não acontecem em outro lugar da mesma maneira, sabe? Ele sabe que na Baixada o Atlético é o melhor time do mundo e se os jogadores do Atlético acreditarem que o Atlético é o melhor time do mundo e se a torcida do Atlético acreditar que na Baixada o Furacão é o melhor time do mundo, assim, acho que não tem para ninguém, sabe? Eu acho que amanhã o pensamento é confiança. O Flamengo pode ter até uma fase absurda, pode até ser o melhor time do Brasil, pode até ser o time com mais investimento. Mas quando eles estiverem entrando ali na Coronel Delcídio, na Brasília e Tiberia, enfim, independente da rua que os caras estiverem passando de ônibus, eles vão estar entrando quase que num portal tridimensional onde todas as perspectivas mudam. E todas as perspectivas, quando você entra nesse portal, quando você entra nesse universo Atlético Paranaense, eles favorecem um clube só. Esse clube é o Atlético Paranaense. Cada jogador que atua no Furacão sabe da força da Baixada, cada jogador que atua no Atlético tem total noção de como jogar lá é um fator extremamente benéfico para o Atlético, historicamente. O Atlético já, assim, ganhou campeonatos improváveis na Baixada, o Atlético já conseguiu classificações improváveis na Baixada, então por que não, não ir atrás novamente do improvável, por que não ir atrás novamente do, não vou falar impossível, mas do muito difícil. Eu acho que o Caldeirão da Baixada vai ser algo que vai fortalecer muito o nosso mental. Os jogadores sabem que eles vão ter que estar ali 100% concentrados, os jogadores sabem que eles vão ter que estar ali 100% focados, porque um time sem mentalidade é um time que ele não pode se igualar. Quando o Atlético tiver com mental forte, o Atlético pode bater de frente com o Flamengo. Eu acho que o Atlético, num dia de mental forte, ele pode bater de frente com quem quiser, mas um Atlético com mental fraco, ele é um adversário frágil, ele é um adversário pouco competitivo, então eu acho que esse é um ponto importante para a gente deixar claro. Mais do que, tecnicamente, um dia positivo, é um dia mentalmente muito forte, e se apegar no retrospecto também, né, mano? Se apegar no retrospecto, fazer com que o Atlético, ele lembre como já superou o Flamengo, nessa fase vencedora, mais de uma vez. Talvez os times que mais têm incomodado o Flamengo nessa fase rica, nessa fase vencedora, tenham sido Atlético e tenham sido Palmeiras. Então, a gente pode se considerar ali uma certa criptonita dos caras. E eu quero deixar um recado nesse vídeo também, velho. Eu acho que todo mundo que está inserido nesse universo Atlético, a gente que produz conteúdo, torcedor, jogador, ele está ali por causa de um sonho. Ele está ali torcendo sempre para ver um Atlético cada vez maior, porque um Atlético maior é o crescimento de cada um de nós, juntos. Então, quem for para a Baixada, apoie, faça a sua parte, colabore, grite mais alto quando o Atlético estiver sendo atacado, não cornete. E quem não for na Baixada, pega seu celular, manda na rede social uma mensagem para o jogador, faz esse jogador se sentir importante, faz esse jogador se sentir querido, faz esse jogador se sentir o melhor do mundo. É a missão do torcedor do Atlético hoje. Espero que dê tudo certo. Espero que à noite a gente se encontre aqui para comemorar a classificação e pensar em mais uma possibilidade de título. Valeu? Tamo junto e é nóis.